Então é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal É Natal Pro enfermo e pro sã Pro rico e pro pobre Num só coração Num só coração Então bom Natal Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem É Natal E o que a gente fez? O ano termina E nasce outra vez Então bom Natal A festa cristã A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal Então bom Natal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Ale É Natal Já, amor, adotiva, sagazate, lua, já Feliz Natal! A fia é Natal, é Natal, carregou Jesus te ama, essa é a festa do Deus vivo, essa é a festa do nascimento, do renascimento, da ressurreição de Jesus, Jesus está vivo, Ele está aqui entre nós, Feliz Natal!